Fala galera, beleza? E aí, tranquilo? Então, aqui como prometido, a gente vai contar um pouquinho de tudo que aconteceu nesses sete meses aí, desde que a gente caiu na estrada. Isso aí, pra não ficar um vídeo muito longo, né, que é bastante informação, bastante conteúdo, a gente vai fazer assim meio que um resumão, entendeu? Vai só citar alguns pontos principais e aí vão entrar fotos, né, porque como a gente falou no vídeo anterior, a gente tava sem câmera, então a gente não tem muito vídeo, a gente tem umas fotos que entraram no Instagram, né, umas fotos que a gente tirava no WhatsApp pra mandar pra família mesmo, então isso que vai dar uma ilustrada aí no que a gente vai contar pra vocês, beleza? E a gente fez uma colinha aqui pra ajudar. É, muita coisa, né, então a gente tá aqui com o notebook ajudando. A gente teve lá no Rio de Janeiro, na verdade, tivemos duas despedidas, né, porque ficou meio difícil de juntar todo mundo numa calça só, né, então a gente fez uma primeira despedida mais com a família da Gabriela e os amigos lá por parte dela, e depois uma segunda despedida mais lá com a minha família. Então a gente vai botar aí pra vocês algumas fotos pra mostrar aí como é que foi essa bagunça aí da Gabriela. Um momento de carinho muito bom e foi um incentivo muito legal pra gente, né, ó. É, isso aí. O pessoal tava curioso, né, pra saber como é que a Kombi tinha ficado, então isso foi mais uma motivação também. E a gente já imaginava, né, que fosse ficar um tempinho na estrada, então foi mais ou menos aí uma despedida nesse sentido. A primeira despedida foi lá na Barra da Tijuca, né, depois a gente fez uma segunda despedida, que foi na minha tia, lá em Itaipuassu, em Niterói, também ainda no Rio, né. E depois de lá a gente partiu. Nós passamos três dias lá, ajeitando alguns detalhes, né, e depois fomos direto pra Saquarema, que aí ia ser a nossa primeira noite pra valer na estrada. A gente escolheu ficar na beira da praia, em frente ao Saco Abitio Estel, que a gente conheceu na nossa primeira viagem de bike, então assim, ainda seria um reforço se a gente precisasse ter alguma ajuda. Isso aí, a gente estava ali, ficamos por conta própria mesmo, sem nenhum tipo de auxílio, né, foi a primeira vez, né, porque antes tinha sido ainda na garagem, lá na minha tia, então foi a primeira vez, ao ar livre mesmo, e deu tudo certo, né, tudo super certo, não tivemos nenhuma dificuldade, e foi também a primeira vez que o Lion, né, o nosso cachorro que viaja com a gente, que vocês já conhecem, que ele foi na praia, foi a primeira vez que ele teve esse contato aí, foi bem bacana. Ele tá até agora tentando entender aquele monte de água junto. É, ele ficou olhando pro mar assim, sem entender, né, ele não curte muito tomar banho, então ele ficou meio olhando pra que tanta água ali e tal, mas ele curtiu, no final ele gostou. Do Saquarema nós partimos pra Arraial do Cabo, lá é um pouco diferente, você tem um talão, né, pra pagar 15 reais, e você pode estacionar em qualquer praia. A gente escolheu a Praia Grande pra ficar, mas demos uma passeada por lá pra olhar o lugar. A Praia Grande tem realmente uma grande extensão de areia, né, não sei se vocês já conhecem, e a gente aproveitou que não tava muito cheio pra passear com o Lion também pela praia. Só que assim, apesar de ter bastante espaço, a gente não confia muito em soltar ele totalmente, né, e também ele assusta as pessoas, então a gente tinha comprado uns 15 metros, né, mais ou menos, de corda, a gente amarrava ali na coleira dele e dava pra dar bastante corda pra ele correr, brincar lá à vontade, e quando alguém se aproximava a gente recolhia ele e ele ficava bem quietinho, então assim, deu pra ele aproveitar e ao mesmo tempo sem oferecer risco pra ninguém e nem risco de se perder, né. A gente já conhecia Arraial do Cabo, né, de algumas outras visitas, e não curtimos muito também essa ideia de pagar 15 reais por dia pra estacionar numa vaga ali na rua mesmo, sem cobertura, sem nada, então a gente ficou lá um, dois diazinhos e tocamos pra frente. E a gente decidiu dessa vez conhecer a Praia do Pontal, que fica ali logo no início, assim que entra, né, amor? E vale muito a pena conhecer, é muito linda, a cor da água, bem reservada, bem legal lá. E Arraial, nós pedimos pra Búzios. A gente também já conhecia Búzios, né, de outras visitas, e assim, tem muita beleza natural, é um lugar incrível, mas particularmente pro nosso estilo de viagem, não é um ponte, assim, que a gente curte tanto, né, é um lugar, assim, bastante elitizado, quem já foi conhece, então a gente, na verdade, só parou ali pra dar uma descansada e já pra seguir viagem. A gente gosta mais de um local com mais natureza, digamos assim, né, e com um custo um pouco mais normal, vamos falar desse jeito, né. De Búzios, nós seguimos pra Rio das Doixas, que é um lugar meio encantado pra nós, né, porque a nossa lua de mel foi lá em 2014, olha a gente aí. Dá pra acreditar que nessa foto aí somos nós dois? É, e a gente chegou de boa lá, né, conseguimos uma vaguinha bem na Orla, e aí tinha banheiro perto de Fioche, perto da galera que trabalha lá, tava bem mais o nosso clima. E lá em Rio das Ostras foi o primeiro local que a gente ficou, assim, na Orla, que tava tendo uma circulação de pessoas, né, porque lá em Arraial do Cabo não tava com muita gente, e tal, né, era um dia de semana, dessa vez, se eu não me engano, a gente chegou num final de semana. Então a gente parou, abriu as portas ali bem de frente pra praia, e aí começaram aqueles olhares, né, meio curiosos, né, tipo assim, o que que essa galera tá fazendo aqui na Kombi, morando na Kombi, e com um cachorro, com um chau-chau desse tamanho. Então ficou rolando esses olhares assim, mas foi de boa, foi a galera curiosa mesmo, né. A gente foi gostando ali do clima e sentimos até uma energia boa pra expor os artesanatos, que até então a gente não tava expondo. Aí penduramos lá os frutos do som, botamos, né, umas pulseiras, tem um armário aí que cês vão ver no vídeo, que é bem na frente, assim, na porta, a gente colocou tudo bonitinho ali, e virou meio que uma lojinha, né. Então a galera passava, olhava, alguns puxavam o assunto, né, tinha gente que falava, pô, cara, que bacana, sempre quis fazer isso e tal, tinha gente que vinha mais pelos artesanatos, e aí foi fluindo, né. Aos poucos a gente foi, digamos assim, interagindo mais com as pessoas, que é uma das intenções da viagem, é essa também. Um casal bem legal apareceu, né, pro seu assunto, que curte viagem, né, no nosso estilo. E eles foram super legais, ofereceram pra gente estacionar em frente à casa deles, no prédio, ofereceram um banheiro e esse apoio, mas eles tinham um gatinho. E aí, né, pro velho do gatinho, a gente recusou o convite, tivemos que recusar o convite. E assim, tava tudo show de bola, muito legal, mas a gente tava com essa intenção de seguir viagem, né. Então a gente preparou lá a Kombi, arrumamos, e de lá a gente saiu bem cedinho, sentido Campos. A gente, óbvio, né, Campos não é muito um destino nesse estilo que a gente tá procurando, mas a gente tava precisando parar lá pra comprar uns canos, que a gente tava sem essa estrutura de água, né. Então isso aumentava a dependência de um local pra tomar banho. Então a gente colocou na nossa rota pra tentar resolver isso. A gente fez uma pesquisa, andou um pouquinho, encontramos um preço legal, garantimos aí os canos, tudo que precisávamos e partimos de viagem. Isso aí, a gente voltou pra estrada com tudo amarradinho ali em cima, no bagageiro, e fomos seguindo, conversando, ouvindo música e curtindo a estrada mesmo, né. A ideia era procurar um posto e ir dormir no posto, ainda no estado do Rio, mas quando a gente foi ver, já chegou essa placa aí que vocês vão ver, e do nada a gente já tava entrando no Espírito Santo. Então a gente acabou cruzando a fronteira, digamos assim, sem nem ter planejado isso pra aquele dia. Vocês acompanharam aí o nosso vídeo até chegar no Espírito Santo? Foi meio assim, sem esperar. É, foi meio que na emoção ali da estrada, a gente acabou passando. E o vídeo acabou ficando um pouco longo, né, até a chegada do Celsão. Então a gente resolveu fazer esse corte aqui pra ficar um vídeo mais tranquilo, pra vocês poderem assistir. E também pra dar tempo da gente editar, né. A próxima parte que provavelmente vocês vão ver aí semana que vem. É, a gente tá tentando editar aí um por semana e, teoricamente, na próxima a gente vai pegar desse ponto de entrada do Espírito Santo até a chegada no Celsão, que é ali no Riacho Doce, a última praia do Espírito Santo. Então a gente vai pegar esse litoral aí, todos os pontos que a gente parou. Obrigada por acompanhar a nossa história, a nossa aventura. A gente espera que, na medida do possível, todos estejam bem, né, isso é muito importante. E por aqui a gente também queria sinalizar que a gente tá tranquilo, continuamos em segurança. E, como ela falou, na medida do possível tá tudo funcionando bem. Beleza? A gente vai trabalhar aqui na edição e a gente se vê lá no próximo vídeo. Tchau. Valeu. Valeu.